Ó pra você ver como é que eu perdi a crença, isso vai fazer muito sentido pra galera, velho. A crença de que meus conteúdos precisavam ser muito avançados e sempre muito bons. Eu tava trocando ideia uma vez com a galera e etc, e falando sobre criação de conteúdo e etc. Aí os caras falaram assim, faz você aí também em casa, tá? Quando você chegar em casa, você vai lá no YouTube e coloca dessa forma aqui, ó. Vídeo explicando como encher um copo d'água. Faz esse teste aí. No YouTube, velho, tem um vídeo do cara explicando como que ele enche um copo d'água com, tipo, 10 milhões de visualização, mano. E diz, é que trem besta. E aí ele explica que tem que encher o copo com a boca pra cima, não assim, senão pega e vaza. E o que que, isso é tão idiota, velho, isso é tão idiota que, o que que isso deixa claro? Que se você sabe o mínimo, você já sabe mais que alguém, velho. Tipo, tem negro que ficou lá, tipo, eu não posso encher assim, mano, tem que encher assim. O óbvio, e tem 10 milhões de visualização. Então, por exemplo, você sabe escrever uma copa idiota ou subir um tráfego besta, você já sabe mais do que alguém. Se você faz um conteúdo explicando o que você sabe, você já tá ajudando alguém que não sabe nada, mano. Então, a gente gera o conteúdo nível 1, que vai comunicar com o cara nível 1, o que é tráfego pago. E a gente gera o conteúdo porra massa 10, que é exemplo, mano. Linkando a sua API no Google Forms, por exemplo, que é um conteúdo mais forte, tá ligado? Pro cara linkar e trabalhar dentro do Analytics. Poucos gestores fazem essa porra. Então, aí, beleza, vai comunicar com o cara dessa? Vai. Mas se eu comunico, explico um servidor pra trabalhar dentro do Analytics, o cara nível 1 vai falar, isso é difícil, mas eu não quero isso não. Então, aí, beleza.